Hoje nossa reportagem veio até a Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas conhecer o doutor Igor Duarte Souza que é o novo delegado desta unidade, o quarto delegado da história de Paraíso das Águas, ADP, Delegacia de Polícia, chegou aqui no município em 2014 e desde então teve quatro delegados e o senhor agora o quarto delegado assumindo essa delegacia. Doutor, prazer imenso, seja muito bem-vindo a Paraíso das Águas, que Deus abençoe o seu trabalho aqui e que bom estar aqui do seu lado recebendo o senhor na nossa cidade. Obrigado pela recepção, sou o novo delegado titular de Paraíso das Águas, Igor Duarte, do último concurso, venho de Rio Verde, Goiás e venho somar aqui a equipe nova de Paraíso das Águas. Que bacana, o senhor já era, já foi policial, o que o senhor fazia antes de ser delegado agora? Eu era policial militar, soldado, na graduação de soldado, na Polícia Militar de Goiás, pelo período de três anos e meio, posteriormente deixei a corporação para ingressar no CFO da PM de Minas Gerais. Por alguns dias frequentei o CFO e posteriormente no cargo atual que estou. Igor, gente, é um dos mais jovens delegados do estado de Mato Grosso do Sul. Começou a estudar muito cedo e por isso chegou ao cargo de delegado com apenas 24 anos. Isso é um motivo também de muita satisfação, tanto para o senhor como para a sua família, né? Que eu imagino você já veio da polícia agora passar num concurso para delegado em Mato Grosso do Sul e aqui quase na divisa com o seu estado, né doutor? Sim, um orgulho grande para a família, para a mãe. Mais de dez anos de estudo, comecei aos 15 anos e dessa forma sou um dos delegados mais novos do estado, mas já tenho experiência, como já dito, e vamos somar aqui na DP de Paraíso das Águas. Nesse último concurso, quantos mais ou menos chegou até o final com o senhor lá? Quantos que tinha mais ou menos? Foram nomeados oitenta e nove novos delegados e dessa forma todas as DPs do estado têm delegados. Costa Rica agora soma dois delegados, aqui também em Chapadão do Sul, dois delegados. E nesse dia que a gente está gravando essa entrevista aqui, esse bate-papo com o senhor, uma notícia chegou de Costa Rica, agora nós temos o ML aqui em Costa Rica também, né? Para poder atender esses casos que antes necessitavam e para Paranaíba, duzentos e oitenta quilômetros e agora só cento e vinte e também uma conquista grande que o senhor já chega assumindo a delegacia com essa conquista, né? Facilitando demais o acesso e a aplicação aqui dos médicos legistas na nossa cidade, então tem esse respaldo muito mais próximo e assim vai ser encaminhado, assim que tiver uma ocorrência dessa natureza, até o ML de Costa Rica. Doutor, o senhor hoje está numa delegacia onde tem um dos melhores policiais do estado, uma equipe que tem feito um grande trabalho, Luciano Escrivão, Neves, a Juliana, o Euler e também o Tiago e o Wesley. E sabendo que todos os crimes aqui em Paraíso das Águas, desde que chegou a delegacia em 2014, homicídio principalmente, foram todos elucidados com autor identificado e preso, isso já a fama de Paraíso das Águas já corria. Quando o senhor foi para assumir aqui, já sabia que tinha essa equipe bastante arrojada. Sim, na academia a gente escolhe a adotação a partir de critérios da classificação no concurso, eu fiquei classificado em 32 e era meu objetivo primeiro vir para essa cidade. Pela fama, como já dita, uma cidade com a delegacia, uma estrutura boa, com a equipe maravilhosa, que já é referência aqui no estado, é muito elogio por parte do nosso regional, o doutor Lúcio, e dessa forma estou sim em uma cidade ímpar. Doutor, queremos deixar o nosso site, o BNC Notícias, a nossa imprensa local, FM Paraíso, à disposição do senhor, sempre que o senhor quiser convocar a imprensa para uma coletiva, para informar alguma coisa útil para a população, uma informação de qualquer natureza, estaremos sempre à disposição do senhor, tá? Obrigado, Brito. Até mais. Falamos aqui com o doutor Igor, o novo delegado de Polícia Civil de Paraíso das Águas, que se apresentando aí para a nossa população. Diretamente aqui da delegacia, Fernando de Brito, para o BNC Notícias e FM Paraíso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto